Mas o Senhor é a minha torre segura, o meu Deus é a rocha em que encontro o refúgio. Salmos 94, verso 22 Eu e meu amigo fomos andar de bicicleta por uma trilha na montanha. Poucos minutos depois de começar, comecei a me sentir cansado. Depois de meia hora, minhas coxas doíam e meus pulmões chiavam como uma baleia encalhada na praia. Quase não tinha força para mover os pedais. Depois de 45 minutos, precisei descer da bicicleta para recuperar o fôlego. Foi então que meu amigo viu o problema. Os dois freios de trás estavam raspando no pneu. As garras de borracha brigavam com cada pedalada. O passeio estava destinado a ser muito duro. Não fazemos nós a mesma coisa? A culpa pressiona de um lado, o temor do outro. Não é surpresa nos cansarmos tanto? Sabotamos nosso dia preparando-o para o desastre, arrastando os problemas de ontem, antecipando as lutas de amanhã. Remorso em relação ao passado, ansiedade em relação ao futuro. Não estamos dando uma chance ao dia. Como podemos fazê-lo? O que podemos fazer? Senhor Jesus, confiarei meu dia à tua supervisão e aceitarei a tua direção. Tu prometeste dar-me exatamente aquilo de que preciso para cada dia.